Pra quem não conhece, esse é o bairro dos portugueses aqui, entre Votuporanga e Nhandeara. Aqui um bairro tradicional, tem aqui a Porcado, tem time de futebol que ainda continua ativo. E essa daqui é a igreja aqui do bairro, olha que construção bonita, é uma construção imponente aqui, também resiste aqui ao tempo. Conhecer aqui, mostrar pra vocês como é aqui. Olha só, o verde aqui, completamente exuberante. É isso aí, vocês da região, de outros lugares que não conhecem. Venha conhecer aqui o bairro dos portugueses.